A boletinha vai não é só na boca e nas redes partilhar e as contas não pagar Todos temos segredos a espera daquele dia que alguém vai publicar Empresários do Pumbra, cantores do Pumbra, damos forte olhar Ei, 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 parou Pai não é só na boca e nas redes partilhar e as contas não pagar São vocês, se postar é se postar com o filho Na hora de pagar as contas da criança, nada, colégio, nada, vida, nada Vocês, vou sacar a mão no inferno, tá? Tem lá o dredom, papai Mas os bons pais, é